Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por TIAGO ANDERSON Libertos Quem tá na minhas costas, sabe? Eu pensei que era um amigo sacudido, mano Nada feio, cara Como é que ele desceu aí embaixo, cara? Perma lá Paz aí? Rev, rev, calma Cuidado, se deita, se deita, se deita Onde ele ta? Ta plantando eu acho Não, planta, a bomba ta aqui comigo Não, 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 fica ai, fica ai, fica ai, fica ai, fica ai, fica ai, fica ai Entro na B, fica na B Pera ai, pera ai, fica olhando, eu preciso ver Você defende o corredor aqui, eu te falo Calma, calma, calma Fica parado ai, ele não sabe onde você ta Ei, ta entrando não, ta na porta, entrou na sala, entrou Boa garoto Nossa, meu coração Boa heaven, sai Sai por ultimo Eu levei em todo mundo né Vai que essa... Ah, vai que essa tosa ai, velho Cara, eu tenho certeza que tem um cara aqui, ó Temos que buscar a defesa aqui Vamos lá Nossa Alguém viu esse tiro Ai eu nem sei que vai ter a tiro Eu escutei só Apaga só Eera Ah, derrubei Derrubei, Luciano, vai lá Derrubei Da cobertura Eera Aliандra não, eu ainda não perdi meu cara Eera, derru, erau Dron e ativando Alguém viu como é que eu matei esse maluco cara foi de no scope é outra parada né olha eu jogando de igreja meu deus do céu é isso olha eu jogando de igreja olha eu jogando de igreja olha eu jogando de igreja o da direita ele vai te matar Thiago eu coloquei a gente tem dois caídos esse maluco ele ganha deixando todo mundo caído é que eu vou ganhar só por deixar ele caído com certeza mata 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 ó só falta matar um é quase vocês virem alguém aí que me dizer Nossa, nossa, nossa